Na véspera do Dia de Reis, não faltaram razões para celebrar o grande simbolismo que esta data representa para muitos. A freguesia do Louro entrou em 2019 com a 5ª edição da Mostra Comunitária e a Arrancada de Reis, que dá o início a mais um ciclo de mostras pelo Conselho de Famalicão, que Paulo Cunha, presidente do município, adiantou que em 2019 assume também uma dimensão comunitária. Estas mostras que agora assumem a dimensão de Mostra Comunitária, ou além da dimensão associativa que queremos que continue associado a este projeto, queremos trazer aquilo que são as forças vivas da comunidade, o saber fazer, o saber produzir, o saber exibir, aqui com uma exposição de pintura fantástica exibida na sede de Junta Freia e Dia, mas com muitas outras razões, nesta largada de reis, na noite de reis que hoje aqui vivemos, no meio de fria, mas muito animada, com muitos motivos, para que as pessoas do Louro e não só possam vir aqui a esta zona central da freguesia, desfrutar de uma noite de convívio agradável e ter lançado o modo para que tenhamos um bom ano de Mostras Comunitárias e Famalicão. O tradicional bolo-rei não faltou e a comunidade também contou com a tradicional fogueira, que aqueceu o ambiente no adro da igreja paroquial do Louro. Na sede da Junta de Freguesia, Joaquim Machado, um filho da terra, que desde novo se apaixonou pelo desenho e pintura, e este ano foi convidado a expor os seus trabalhos no Salão Nobre da Junta de Freguesia. Eu não contava em fazer esta exposição em lado nenhum, mas o Sr. Presidente da Junta, a G. Manoel Silva, como deu para ir lá a casa, ele foi, nem sabia o que é que ia, e viu isto e disse, e disse, fazer uma exposição, tem que fazer, e vai ser já no dia 5 de janeiro, que nós vamos fazer lá, exato, uma festa, queimar os troncos, e vamos inaugurar a sua exposição. A comunidade desta freguesia esperava as entidades oficiais para a habitual visita aos expositores. O autarca Famalicense fez-se acompanhar pelos vereadores Mário Passos e Augusto Lima, que, acompanhados pelo Executivo da Junta de Freguesia, visitaram os expositores presentes no Sertano. Para Paulo Cunha este é um formato ideal, mas sempre que seja necessário será adaptado. Eu acho que ano após ano nós também vamos evoluindo, vamos progredindo com novas propostas, com novas dimensões. O grande objetivo é transmitir o mesmo local, criar condições para que as pessoas se envolvam nos projetos comunitários que existem em torno da sua comunidade. E isso está acontecendo logo, como felizmente acontece em todo o Conselho Famalicão. Na visita aos expositores, o Presidente da Câmara Municipal foi desafiado a mostrar a pontaria e passou no teste. Procuro afinar a pontaria sempre, porque eu acho que nós diariamente devemos melhorar também a nossa performance. o Conselho Famalicão é um conselho de gente exigente, de gente que espera o seu altar, que é também o melhor de si, e que eu procuro todos os dias é estar na melhor forma possível para servir e servir bem os famalicenses. A Freguesia do Louro mostrou uma vez mais que em noite de reis o frio é coisa que não pega e a comunidade marcou presença no lado da Igreja Paroquial até altas horas com os jogos, o convívio e a música. Para o ano fica a promessa de haver mais. FAMALICÃO DIGITAL FAMALICÃO DIGITAL Obrigado.